E é assim, acrescentando tão bem um ao outro que vocês chegam ao tão sonhado dia de hoje. Com o casamento, fortalecem essa união, celebrando um marco na história, no amor de vocês. Hoje, provam a vocês mesmos e ao mundo que é possível amar e ser feliz. Que é possível nadar contra a maré de opiniões que vivem a questionar o casamento homofetivo. Mais do que isso, que vivem a questionar o amor. Vocês seguem firmes, fortes e ainda mais resilientes. Continuarão nadando contra a maré do preconceito, da intolerância se for preciso. Mas sempre a favor do amor. Você é a escada da minha subida. Você é o amor da minha vida. É o meu abrir de olhos no amanhecer. Verdade que me leva a viver. Você é a espera na janela. A ave que vem de longe e tão bela. A esperança que arde em calor. Você é a tradução do que é o amor. Eis. E aí